Oi, Chameleiros! Chegaram agora! Bom, vocês perceberam que eu estou em um lugar diferente? Bom, hoje eu estou na casa da Martina. Sim, hoje eu estou aqui. Hoje estou passando o dia inteiro Aqui na casa da Martina Já tá até noite E desculpa pela demora De fazer vídeo Eu já tinha feito Um vídeo para hoje Mas Só que tava muito grande E meio que meu espaço não aguentou Então E também o vídeo não ficou bom Pelo jeito Mas Como eu não tenho vídeo pra fazer Eu decidi fazer esse mini vlog Mesmo E eu tô Oi Martina Tá bom Já tô saindo É a Martina Ela foi botar Eu vou botar o celular pra carregar Depois a gente vai fazer uma coisa E eu tô aqui com O bebê reborn dela Que tava no armário Na câmera Parece que tá bonitinho Mas Não é tão Cabelinho dele é meio É uma menina Ela é uma menina Só vai deixar cá Que é a chupetinha Tem um pezinho aqui De bebê Eu basicamente Estou brincando com ela Um pouco E também Estou aqui no quarto da Martina Para descansar Bom Então eu vou Fazer esse mini vlog Aqui meu No quarto da Martina Porque Não tenho vídeo pra fazer E também Eu já tava tentando Fazer um vídeo Que mostrava Eu chegando aqui Deu É que a bateria Aqui tá gente Da gente fazer a maquiagem Da gente brincando Mas não deu certo Porque tava muito grande Laura Sim Vamos brincar com você Oh my god Kevin Oh my god Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver O que que tu vai ver Tu vai ver uma coisa no computador Ai que gostosa Mãe Tá gravando? Uhum Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou dizer Ser vergonha mesmo Tu é Esse mundo Ser vergonha Muito O que que você vai ver? Atividade Ah Atividade pra amanhã? Não Ia ser pra amanhã Não, entendi Trabalha a frente Tá vendo? Meu trabalho Aham Ai, ai, ai Estranou a tua patinha Estranou a tua patinha Etapas Mestos do científico Martina Vasconos Ah Aqui você pode observar as etapas Ah Legal Primeiro Observar Segundo Questionar Terceiro Criar hipóteses Quarto Experimentar E cinco Os resultados Legal Observação Observação Repórter Repórter Recomendor Hum Tá legal E confusão Olha Tu vai ter que escrever um texto Sobre mérito científico Pode chegar Pode chegar Agora a confusão E? Ah Não terminei Eu tô aqui Ah Tu tá Ah Eu já fiz tudo de cima Legal E eu tô vendo isso aqui ainda Eu já botei Observar Se inscreva Eu não coloquei Hipótese Experimento E restante E restante Legal Como é que tu fez isso? Hum Como é que tu fez isso? No trabalho A coisa não passou e eu fiz Hum Tá inteligente Tá bom Tchau 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá bom Vem cá Vem cá Vem cá Vem Vem Ela adora ela Ela lascou um bebê um ó ó1 выбiro o que eu não tô fazendo agora eu acho que é por causa da gente maruz Margot! Margot! Olha aqui! Olha aqui bebê! Olha! Olha! Ela se distraica lá gente! É isso! Ela ficava distraída! É! Tá distraída! Ué! Olha! Ai meu Deus! Olha que fofinha gente! Ai fofinha! Aqui é o bebezinho! Tem que ver Tati! Eu peguei! A gente comprou um macaco pra ela né? Nesse dia eu te mostrei! Eu mostrei o macaco! Tu não... Eu não vi! Compramos o macaco! Ah tá! Eu vi sim! Eu como sempre fiz o macaco desde presente o tanto macaco que eu queria pra minha filha! Margot o favor! Tá! Enfim! Dei o macaco pra minha filha! Ai tá! Gente! Ela tá tomando água! Tchau! Vai pra caminha! Ai dei o macaco pra ela! Vixe tudo pra ela brincar com o macaco né Margot? Nunca quis brincar com o macaco! Ai esses dias o macaco tava lá sentado na cama dela e a gente aqui sem fazer atenção! Quando a gente vê... Ela tá brincando com o macaco! Mas escondido! Pra ninguém ver que ela tá brincando! Que sacana! Quando a gente chega perto com o macaco com o macaco! Ela não quer nem saber! Daí se alterar o sentado quieto! Peraí deixa eu tentar! Mais gola! Eu tô com um bebê aqui! Meu Deus! Olha só que realismo! E aí! Vem! 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 Agora a Martina e ele vão fazer alguma coisa e é claro que eu... Bom! Peraí! Peraí! Bom gente! Eu vou terminar por aqui! Aqui vai ser só um vlog mesmo! E também pra que o vídeo não fique muito grande também! E... Eu vou... Eu vou terminar... Só vou ajeitar ela aqui! Então é só isso mesmo, meus chapeleiros! Mesmo que é um vídeo simples, né? Um vlog! Pra mostrar onde eu tô agora, né? E também pra não faltar vídeo hoje! Porque hoje é um dia que eu faço vídeo, né? E eu vou ter que arrumar um título pro vídeo! Então eu posso até demorar um pouco pra postar! Mas enfim... É isso, chapeleiros! Mesmo assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal! Mesmo que esse vídeo não seja assim! Então é interessante, mas... Era apenas pra ter um vídeo aqui no canal! Porque é um vídeo diferente, né? Pra não ficar, sei lá, dois vídeos assim com a série! Né? Profitamente! Enfim! Um super beijo pra vocês e tchau! Tchau! Amanhã vai aparecer o episódio da Amanhã Day no País das Maravilhas! Só aqui com o Gacha Club! E a Margot quer dar despedido pra vocês! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau!